Mais uma armação da Globo Lixo contra Jair Bolsonaro deu errado. E os militantes da emissora estão decepcionados. Olha só o vídeo. A avaliação do judiciário, como um todo, Camarote, Miriam e Bárbara, é a de que não há justificativa no sentido de prender preventivamente Bolsonaro por conta do caso Embaixada não vai levar nada a lugar nenhum. Como Camarote disse, como a Miriam disse, é cristalina a impressão em todos os ministros com os quais eu conversei. Eu não estou falando de Supremo só. Eu estou falando de STJ, eu estou falando de Tribunal de Contas da União. O judiciário, como um todo, vê uma armadilha. Bolsonaro, nesse episódio, conscientemente ou não, porque muito do que o ex-presidente faz, ele faz de instinto, ele testa de novo os limites da justiça. Ele testa os limites da investigação. O que o judiciário vê de caminho para isso? A letra fria da lei. Entre as condicionantes estabelecidas por Alexandre de Moraes na decisão, está lá a proibição de pernoite à Embaixada? Não. Então, tudo bem. Quis dormir dois dias na Embaixada? Não violou as condições pré-estabelecidas. Agora, tudo bem. Legenda Adriana Zanotto